E aí, tudo bom? Tudo bom de Lima? Vamos fazer a nossa terceira análise, né? Acho que é a nossa terceira. E eu quero trazer para ti os lances que foram interessantes a apontar, tanto para a convenção, quanto para fortalecer aquilo que foi bom. Eu, particularmente, hoje é um vídeo que eu faço muito satisfeito com o teu rendimento, porque foram mais lances bons do que lances a corrigir, entendeu? A partir do momento que tu entende que sempre vão ter lances de correção, então o teu rendimento vai ser calculado pela quantidade de números bons contra números ruins, entendeu? E nesse jogo houve mais lances bons do que lances de correção, tá bom? Então eu fico muito feliz, fico muito satisfeito em fazer esse vídeo de hoje, beleza? Bom, eu separei somente um lance de correção, que é um lance que vem se repetindo já há alguns jogos, desde antes de eu começar a fazer esse trabalho de análise para você, é importante você ver mais uma vez, né? E os outros são lances que precisam acontecer mais, entendeu? Mas desde já, parabéns pelo jogo, tá? Foi muito bom mesmo. O primeiro vídeo é sobre a questão de colocar o adversário à sua frente, é uma coisa que o Samuel fala muito. Então nesse lance aqui, por exemplo, o Keirisson tá aqui na linha de 1, né? Na primeira pressão, a bola vai ser lançada, Matheus, Cauã e Vinícius estão na linha de 3 e na linha de 1 tá Davidson e você, né? Então eles, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente no nosso, e o goleiro, né? Então a gente no nosso tradicional 2-3-1, tá? Já o adversário, ele tá posicionado pra uma bola longa. Então eles estão com 2 na primeira linha de construção 1 na segunda linha de construção E 3 na última linha para a pressão Aqui a gente está em desvantagem numérica E é aceitável, isso já é calculado Não tem problema Aqui a gente está em vantagem numérica Porque só tem 1 para essa disputa, mas a bola não vem aqui E é aqui que tudo acontece Aqui está em vantagem numérica Ou melhor, aqui estão em vantagem numérica Porque o Heitor, que é esse garotinho aqui, ele foi meu atleta E ele vem aqui na curta Para tentar receber uma primeira ou possivelmente uma segunda bola O Vinícius erra o primeiro combate A primeira bola E é nisso que você tem que estar atento É que tem que contar que esse cara pode errar Por isso que esse cara aqui Esse é um dos motivos desse cara aqui Não está atrás de você Entendeu? Já era para você estar aqui dentro da área Eu lembro bem desse lance Porque a câmera não consegue pegar totalmente devido ao ângulo Mas esse jogador aqui, o 99 Ele já estava aqui Então você ficou preocupado em olhar a bola E mais uma vez não olhou esse cara aqui Então muito cuidado Esse cara sempre precisa estar na sua frente Beleza? E aí o Ivo fez uma baita defesa E evitou o quarto gol deles Aí era o gol que ia sacramentar a vitória dos caras Bom, de correção é esse Que eu preciso que você trate urgentemente Vem recorrendo em alguns jogos Os outros não Os outros são lances que eu quero que aconteça mais no jogo O Samuel quer Talvez até mesmo você queira também Competição Competição Brigou Foi Segurou Entendeu? Isso que o jogo vai exigir de ti Cara Tá? Isso que o jogo vai exigir de ti O tempo todo Olha o tamanho da quadra Olha o tamanho do campo Né? Vai ter contato o tempo todo Então não se intimida Mete o braço Bota o braço também Né? Lógico Sem bater Sem machucar Mas se o cara tentar ser agressivo Tem que ser duas vezes mais Agressivo no sentido de querer De querer o terreno De querer a bola De querer ter alguma vantagem Tá certo? Esse aqui é o nome da assistência do gol Né? A assistência foi sua Puxada de contra-ataque A condução de bola Olhando pra frente Né? Condução em velocidade O controle bom dela Apesar dela estar um pouco longe Né? Você ainda olhando pra frente A leitura era um 3 contra 2 A escolha do passe Foi boa Só que ela foi um pouquinho atrás Mas ainda assim era boa Talvez o passe do Cavana fosse melhor Sim Por quê? Porque aqui era um 2 contra 1 Assim como o Cavana podia ter dominado E entrado na direção do gol Ele podia ter pisado pra você bater Entendeu? Tá? A melhor mesmo era lá Agora Como você deu lá no Carrison Também era uma vantagem O erro Talvez tenha sido o Carrison De não ter dominado pra frente De não ter dominado com a perna direita Ele foi dominar com a esquerda Mas tudo bem Aí E travou Manteve a posse Você já dominou Sem parar a bola O que também é importante E aí finalmente Tu achou o passe Onde Poderia ter sido Desde o início lá Beleza? Então As escolhas As duas escolhas foram boas Assim Né? Se falar em melhores Talvez Ali no primeiro lance Já era pra ter passado lá Mas Não foi ruim a escolha Porque assim Como tu escolheu um dois contra um Tu escolheu um pra um Que o Carrison se domina melhor Já tinha batido Né? E talvez É Talvez não Ele estaria no ângulo melhor Porque ele estaria de frente pro gol Né? E aqui o Carrison estaria em diagonal pro gol Não é isso? Beleza? Mas aí ainda assim Depois você Escolhe outra opção E foi muito bem Muito bem mesmo Beleza? Vamos pro próximo O próximo se refere a A manutenção da posse de bola Cara, isso aqui O que tu fez foi muito difícil Muito difícil mesmo Olha isso Bola vem no Carrison De pé, de ganho Entrega pra você E é o que você faz Com o mesmo pé Que você dribla É o mesmo pé Que Tira a bola da adversária Opa Opa Entendeu? Muito bom, cara Isso aqui é recurso, cara Isso aqui é pensamento rápido Isso aqui Você já deve ter passado Em outra situação De jogo E o teu O teu cérebro Guardou E hoje aplicou Entendeu? Isso aqui não se treina É Especificamente Isso aqui Tem uma mistura De Repetição De jogar De jogar De jogar Com vontade De manter a posse de bola Ó Muito bom Muito bom, cara Eu vejo muito valor Nessas coisas Sabe Edinho Retirada de pressão Vou botar logo aqui no lance Que interessa Bola parada Aqui é um lance Vontade Vontade Condução Presta Presta Por que que deu certo É muito importante Exige uma parada Exige uma parada de movimento É normal Tem que acontecer Senão o adversário Não consegue girar Olha lá Ele vem pra cá Olha aqui o 42 Ele vem Olha aqui de breco Entendeu Breco já era Pronto Só com esse passe aqui Tu tirou dois da jogada Entendeu Então Procura sempre Principalmente em transição Os caras Os adversários Tá indo todo pra um lado Tenta achar o outro Mesma coisa que você fez Viu Eu não sei se isso aqui Foi falta Mas Não foi Primeiro que não foi Intencional Segundo que é a responsabilidade Do árvore De marcar Então Segue o jogo Ó De novo Quatro caras Num lado Quatro amarelinhos Num lado E você quebra Pro outro Que não tem ninguém Viu Então Aí o Mateuzinho O Mateuzinho Também foi prejudicado Porque o passe Saiu muito atrás Só caprichar nesse passe Procura Dar no espaço Com uma força Que depois Deve ser alcançado Mas Detalhe Detalhe mesmo Detalhe importante De ser corrigido Mas se não Tira o mérito Do lance Quatro caras Quebrou o ritmo Quebrou pro outro lado Dos caras E aí não conseguiram Não conseguiram parar Se a bola vai na frente Era o Mateuzinho Num contra um Aqui pra finalizar Muito bom também Muito bom passo Muito bom passo Muito bom passo Ali no banco Todo mundo pediu Pra você chutar Mas a escolha De achar esse portão Aqui Eu chamo de portão Tá aí Edirina É uma linguagem Que eu uso Com Com o meu sub-12 Acha o portão Percebe esses portões Aqui que o jogo te dá Que o adversário te proporciona Você ameaçou um chute E deu um passo Muito bom Muito bom Talvez o calama Precisasse ser um pouco Mais veloz Pra completar a jogada Cara Basicamente são esses Então De tudo que a gente viu Repara que Grande parte deles Aconteceu Na transição ofensiva E não é Não é coincidência É um campo Muito pequeno Então esses Campos menores Eles vão Ter muita transição Muito bate e volta E jogos como esse Entendo uma coisa Jogos como esse Vai precisar Que a gente Tenha muita qualidade Em mais acertar Do que errar Nas transições Porque são elas Que vão acontecer Na maior parte Dos jogos Que acontece Nesse tipo de espaço Beleza meu amigo Então Um grande abraço Espero que isso continue Te ajudando Tá bom Valeu